Achei, moa, galera! Beleza? A gente tá falando direto desse baile lindo tropical da Aurora e eu vou ensinar pra vocês hoje o legítimo capeta baiano, hein, galera? Pra que a gente não pode estar na Bahia, a Bahia vem até a gente. Então vem comigo que eu vou ensinar pra vocês. Ingredientes da receita. Uma dose de vodka, duas doses de leite condensado, uma colher de sopa de mel, uma colher de sopa de canela da China em pó, uma colher de chá de guaraná em pó e uma colher de chá de achocolatado. Vamos lá, então, galera! Pra iniciar, colocamos numa coqueteleira ou no liquidificador, pra quem não tiver, não tem problema. Quatro pedrinhas de gelo. Colocamos uma dose de vodka da sua preferência, tá? Vamos lá, segue aqui comigo. Uma dose. A gente vai precisar do dosador, né? Pra gente acertar. Duas doses de leite condensado. Gente, esse capeta fica bom demais, viu? Vocês têm que se fermentar. Vamos lá. Duas doses de leite condensado. Certo? Agora, a gente coloca uma colher de mel, de sopa de mel. Só um pouquinho calórico, tá, pessoal? Mas não tem problema, né? Aí a gente coloca uma colher de sopa de canela da China em pó. Uma colher de chá de achocolatado, pode ser qualquer marca, eu não vou falar marcas aqui, não tem problema. Uma colher de chá de guaraná em pó pra dar aqui, ó, aqui no nosso café, pra dar certo, né, galera? Vamos lá? Essa é a cofeteleira. Pra quem não tem prática, lembra, pede chá pei, tá? Porque senão vocês vão tomar um banho. Sacode, sacode, sacode bem, até misturar todos os ingredientes. Gente, quem sabe aqui faz um rolo de abismo? Eu não vou arriscar agora, tá? Feito! Daí a gente vai precisar de um copinho. Aqui eu usei uma calda de chocolate pra dar uma decoradinha, pra dar um gostinho bom também. E aí Obrigado.